Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir anunciado o conjunto de medidas anticorrupção entre as ações, a importância do projeto que transforma em crime a prática do Caixa 2 e da lavagem de dinheiro. Vender ou dar bebida alcoólica a crianças e adolescentes agora é crime. Além de multas, a pena pode chegar de 2 a 4 anos de prisão. Preço do pedágio da ponte Rio-Niterói pode ficar 30% mais barato após o leilão realizado hoje. E ainda, Água para Todos entrega mais de 800 mil cisternas no semiárido. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!